A gente está indo agora ver imagens ao vivo do presidente Lula, que chega nesse momento no aeroporto em Buenos Aires. Vamos dar uma olhada então nessa imagem da chegada do presidente Lula, uma comitiva muito grande que acompanha ele. Chegaram há pouquinho na capital argentina em Buenos Aires. O avião presidencial repousou realmente às 9 horas e 13 minutos, agora 9 horas e 28 pelo horário de Brasília. Está aí então a chegada dessa comitiva, comitiva que vamos lembrar, conta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Existe uma expectativa então de reuniões, inclusive com a ministra da Saúde. Essa comitiva que chegou neste momento, também a primeira-dama Janja estará presente. E essa, minha gente, é a primeira viagem internacional do presidente Lula, agora, depois que foi eleito, nessa terceira vez. É a primeira viagem e isso significa muito, é um aceno, portanto, para Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Aí a gente vê essa imagem do momento da chegada de Lula, do presidente, ao lado da primeira-dama. Os dois chegando com muitas honrarias à Argentina. A gente vai acompanhando essas imagens, portanto, ao vivo. São imagens desse momento, então, de boas-vindas de Lula à Argentina. Vamos lembrar que essa é a primeira viagem internacional de Lula, desde que foi eleito. As agendas vão acontecer, então, na segunda e na terça. E inclui uma reunião, por exemplo, com o presidente da Argentina, como a gente tem falado. E também a participação na cúpula de comunidades de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Essa aqui é a sétima cúpula. A gente vai ter, então, a participação do presidente, que estará de forma presencial nessa cúpula, ao lado, então, de Janja, a primeira-dama, que estará presente também. Estará presente, não na cúpula, mas estará presente durante todos esses dias de reuniões. Estará em Buenos Aires e tem essa previsão de encontro com Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, que, vamos lembrar, assim que Lula foi eleito, ele já estava automaticamente no Brasil. No dia depois da eleição, inclusive, de Lula, Alberto Fernandes estava no Brasil recebendo Lula e dando os parabéns pela eleição.